Olá, confira o que foi notícia essa semana na Universidade. A UFC e a multinacional Vale firmaram uma parceria inédita para desenvolver materiais que possam reduzir as emissões de carbono na empresa. O total valor do projeto é de 550 mil reais. A Pró-Reitoria de Assistência Estudantil divulgou o edital do processo seletivo unificado em 2024, para a concessão de vários auxílios e bolsas. Você vai encontrar todas as informações e o que é preciso para concorrer lá no nosso portal. Estudos da UFC comprovaram a presença de substâncias tóxicas na água e nos peixes e mariscos dos rios Ceará e Cocó. Essas substâncias são provenientes do uso e impenso de pesticidas no combate a práticas domésticas. O alerta vem de pesquisadores do Lago Mar e os detalhes você encontra na agência UFC. A UFC é uma das instituições envolvidas nos estudos das vacinas da ADN e da Chikungunya. O professor Kigo Castelo Branco, que liderou os testes aqui no Ceará, projeta que os imunizantes devem estar disponíveis pelo SUS ainda em 2024. Vou virar essas e outras notícias no nosso portal.